Uau, tá muito legal esse clima aqui, eu sento, cada vez o estúdio muda, fotos nostálgicas dessa vez, quem tá aqui nessas fotos? Você não é ela? Gabi Lopes, vem pra cá. Palmas a você. Ah, tem que ter feitinho, viu, editor? Eu quero participação do estúdio, palmas pra Gabi Lopes. Temos uma plateia belíssima, né, Léo? Mas aí, Gabi, você tá preparada? Você não sabe o quanto tá legal fazer isso aqui. Então eu não sei nem preparada pra quê, o que vai acontecer aqui. Eu não sei se você sabe, eu tenho um controle, quando eu faço assim, ó, e aí começam a aparecer umas imagens, ó, tá vendo? Gabi Lopes versão 1, vai aparecer, assim. A gente vai rever vídeos da Forma, é isso? Porque vale ressaltar que a Forma foi a primeira empresa a trabalhar com a gente, então assim, e eles têm tudo, eles têm HD, sabe? Eles guardam, né, eles espelham. Olha, Léo, vira e mexe, eu assisto Casa na Praia, a melhor viagem da sua vida. Dicas com o Né e Gabi, e sabe o que eu faço quando vejo tudo isso? Eu tô graças a Deus que tenho tempo, né, que as coisas mudam. Pô, mas uma pergunta que eu fiz pra boa, todo mundo que passou aqui, a gente assistia assim e falava assim, Caramba, e a gente achava que era legal. Será que daqui uns anos a gente vai olhar pra esse vídeo de hoje e falar, nossa, o que que eu fintei o cabelo de ruivo? Tipo, o que que eu tava com essa touca? Olha, eu não sei, mas você, com certeza, você vai pensar, o que que eu tava com essa touca ridícula? O que que eu tava com essa touca ridícula? Que esse óculos rosa, com esse brinco, entendeu? De raio aqui. Não, que bom que o tempo passa, vamos assistir pra gente. Que comece o show de horrores. Gabriela Lopes. O que que é essa coisa aqui, essa roupa, esse negócio? Mano, pausa, pausa, pausa. Pausa na fonte que a forma usava, a forma também melhorou, né? Nossa, essa abertura que a gente quer dar as giradas. Eles meteram um Comic Sun, sei lá, qualquer fonte, fala assim, hashtag, a melhor. Você sabe cinco nomes de fonte, valendo. Verdana, Comic Suns, Taoma, New Type, Ariel! Uau, muito bom, você acaba de ganhar uma foto nossa. E é que você deu um bu. Na verdade, já que caiu, era pra ser essa. Você, Bu e Raquel. E a Rachel. Elas que vieram aqui... Que bu, cara, é a Mari Sampaio. Caramba. Olha lá, é a Mariana, olha aqui. Vamos pra próxima. Elas eram parecidas. Elas andavam muito juntas. Gente, o que que é o Caíco Nogueira? Nossa, ela burca uma tatua assim. E essa pose aqui, ó. Eu passei mais que o dobro. Isso foi ridículo, não lembra? Não, eu tô escordo! Olha aquilo, Leozardo, eu era muito gorda, por favor. É que eles cortaram, eu tenho que dar minha barriga assim, que a camiseta levanta. Uau, peraí, pausa. E aí? Qual foi a resposta? Responde rimando, hoje. Cara, consigo, eu não lembro, juro. Você lembra? Não, responde agora, você tem um porcentagem de responder rimando. Quero ver você remar. Eu juro que eu não lembro o que eu fiz com aquele menino, se eu também não der um pega. Bom... Você lembra? Não, não tava. Você tava dando pega. Vale ressaltar que em 2011 e 2012... Ah, você era pequeno. Eu era pequeno e eu tava em outros destinos. Eu fui... Sabia que eu fundei o intercâmbio na forma? Eles me mandaram pra Boston nesse ano. Eu acho que foi nessa época, eu lembro disso. E aí no ano seguinte que foram pra Cancúnia. É que você lembra que você era meio chato, né? Daí a forma eu não queria juntar você com a galera. Então você ia sozinho e a gente todo mundo com os amigos. Para, a gente tinha a forma, me deu um Nextel e um BBM, a gente se falava por lá. Eu sempre gostei, eu queria estar lá na real. Não, mas eu acho que tu não tinha idade no caso. Não tinha, não tinha idade, não tinha tamanha, não tinha nem maturidade. Tudo bem que todo mundo aí era virgem, né? Mas eu não sei que nem... Mas também, olha pra vocês, quem ia querer alguma coisa com vocês nessa época? Segue. Dá um close ali na minha cara, pelo amor de Deus. O Cacá era virgem. Não, o Cacá não era verdade. Sempre dá uma bela, você é um cachorro. Se ela soltar o arroz, eu quero que vocês filmem. É o quarto velho. Caralho, minha cara é igual pão de queijo. Pausa. O moleque não queria te abraçar, né? Tá nítido, você abraçou ele e tava assim. Que é isso, cara? Caralho, e olha aqui, você falava que eu era bonita, hein? Você podia ter, sei lá, sido mais honesto. Não, eu não falava isso. Eu te pegaria, inclusive, nessa época. Não, não deveria. Caralho, eu lembro desses dias que loucura. Meu Deus, Jesus. Carinha de nojo. Carinha de nojo, nada. Eu bem lembro que eu fiz esse dia. Aqui você é a pireia. Porra, meu Deus. Olha o bambuinho de boi. Isso porque ela não pegou nenhuma recuperação da esponha. É mentira. Eu não consegui recuperação. Mentira, já. Mas assim, foi no último bimestre, porque eu conquisti na morte. Ai, Jade, tá bom, né? A pública em Niterói, você acha que eu ia demorar uma hora e meia pra chegar na minha faculdade todo dia? Nossa, Paulo, é engraçado que hoje isso daí viraria meme, ia virar tipo a Barbie fascista, sei lá, alguma coisa assim. Você acha que eu vou pegar uma hora e meia pra chegar? Aí eu vou colocar assim... Ainda bem que isso foi 10 anos atrás. Ainda bem, né? Já pensou o Cacá beijando um monte de menina, ia ser o macho, macho, hétero, opressor? Você sabe que não é um negócio nem só físico, né? Se você reparar, a gente falava muita bosta também. Ele ficou puto, lembra disso? Olha o neto. Essa aí, essa aí. 18, se vier solteiro, seria a melhor? Que? Que isso? O que é esse menino? Eu não tô lembrada. Você é muito gato, velho. É namorado. Não, não é verdade, eu sou muito gato, porque é, você não sabe. Que que é isso? A gente levou o cara pro quarto e começou a dar em cima. E ele namorava. Que que é isso? Eu tô tentando dar em cima dele pra ver se não é meu gizinho, isso aqui lá, só pra entrar aquela confusãozinha. Que horrível. Vocês queriam trair, fazer ele trair. Não, eu tô achando isso péssimo. É, Gabriela, o mundo dá votos. Pausa aí, pausa aí. Gente, eu tô achando isso péssimo. Você ficou confinada num programa, seu namorado tava solto aí. Tomara que alguma menina tenha feito o mesmo que você fez, pra você aprender a ser menos cara de pau e sem vergonha. Isso pra mim, por que que você não colocou um espelho na sua cara pra você ficar falando isso pra você? Porque você é assim, você nem vem não, isso aí eu era uma jovenzinha, entendeu? Eu tinha o quê? 13 anos. Vai por a desculpa na idade. Eu não beijei ele, eu tenho certeza, chega lá eu beijei, né? É, mas você sabe que o mundo não dá voltas, né? Tá tudo bem, Léo, nunca trair não, fica tranquilo, tá? Não, você, mas ó, alguém pode... Alguém pode, alguém pode tá... Ah, então já, já equilibrou o carbo. Ah, já equilibrou, já, foi bem corno, ficou tranquilo. Você só fez coisinha. Saco, velho, eu acabei de acordar, você passa isso. Ai, que chata. Que chata. Não, não tô chata agora, eu era chata. Também. Isso aí tem muitos anos. Não, vamos continuar. Eu era chata pra caralho, fala sério, eu era muito chata. Eu acho que a gente deveria, tipo, aprender o básico dessas matérias, tipo, você entrar na escola e falar assim, você vai fazer o quê? Faculdade Humana? Então tá, então suas matérias, essa tipo, história portuguesa... Entendi, tá querendo definir o destino do MEC, então. É, mas você já... 13 anos, burra. Nesse diálogo, assim, meio ao café da Meia em Porto Seguro, você já demonstrava uma mente empreendedora, uma mente humanitária? A gente já imaginava que você seria o que você é hoje. Obrigada. Essa mulher maravilhosa, dona de si, não sei mais, adjetivos pra te descrever, mas, pô, quem diria, hein? Que coisa, já tava, né, dando umas pitadas ali. Eu conversava com você, eu conversava com essa Gabi Lopes aí, no MSN, eu não sei se as pessoas que assistem, sabem o que é MSN, né? Lembra que a gente tava saindo e entrando pra chamar atenção? Essa aí entra, as pessoas nunca vão saber o que é o MSN, exatamente, era muito louco, tipo, no WhatsApp, hoje você tá disponível o tempo inteiro, o MSN era só online. Eu sinto saudade do BBM. Puta que pariu. Esse eu não peguei tanto, mas eu... Lembra Gil? Caralho, Blackberry, todo mundo. Liga a web, liga a web, aí a Gabi tinha um quarto rosa. Você lembra o TweetCã? E ela só usava calcinha preta. Não, tô zoando. Mentira! Provavelmente era a bege, idiota. Ai, gente, não é só pra faculdade, é, tipo, é todo um preparo que faz assim. Ah, Raquel, também, ó, sempre aqui comigo, explicando junto. Vocês viram o Kaique, o Kaique Nogueira concordando? Ele parecia... Ele não tava concordando, ele tava, tipo, não... Dá o pé, tá? Eu tava aqui, assim, ó. Eu disse que história... Ai, deixa eu ver. Mas, gente, essa fase de colégio não é só pra faculdade. É todo um preparo que fazia. Hoje, eu tô só pra faculdade. Caralho, eu quero gritar, sério. Eu acho que não vai usar, dependendo do que você quiser. Hoje, nós vamos ficar juntos, todo mundo curte a balada junto. E nada de casar na balada. Olha! Oi? Não, olha a mensagem que a mãe da Raquel mandou pra ela em campos. Filha, pode parar de usar essas roupas curtas. Estou vendo as fotos. Que coisa é essa? Não pode parar. Nossa, coitada da mãe da Raquel hoje. Até o pé, pera. Gente, a gente podia jantar num lugar diferente. Tchau, Martinho. Se você já fosse no hotel... Olha, gorda tá pensando em comida. Você viu isso? Gente, vamos jantar num lugar diferente? Pitch-pitch. Eu não tô acreditando, mas... Eu não lembrava disso. Olha isso. Cantando com a mão... Passando o show no vento da baileira. Cantando com a mão no bolso. É isso. Mano, o Kaique, se essa série fosse hoje, ele também ia virar vários memes. Ele ia ter o... Ia. Vários, olha isso. A Raquel... Eu não sei se eu teria vontade de fazer intercâmbio. Às vezes eu acho que sim, mas às vezes eu acho que... Olha lá, como a Forma era uma empresa conectada no alinhamento. Entendeu? Eu não sei... Joga o intercâmbio aí no ano seguinte. Você viu? Que estratégia, hein? Tá tal. Meia natural. Vocês estão indo na areia. Falha um pouquinho sobre o intercâmbio pra gente. Kaique vai fazer a linha piriguete bronzeada. Eu sou homem, eu pegaria você, gata. Você pegou o Cacá? Sabia. Peguei já. A gente tá... Eu tô vendo... Só não peguei você, Léo, mas o Cacá eu peguei. Não, a gente... Eu tava falando isso quando eu vi essa foto aqui. Nossa. Qual? Essa aqui. Que a gente nunca levou jeito pra se pegar. Olha só, a gente tinha que estar interagindo. Nossas pernas, tipo, não entrava nem o joelho entre as pernas. A gente baixia o joelho com jeito. Ó, mas se a gente não tá interagindo, o que é o Alegrini? É, não. Ele tá olhando lá pro fotógrafo. Esses ensaios eram muito doidos. Eram muito doidos. E a gente nunca se pegou, é verdade. É, que bom, né, Léo. Mas a gente já viveu muita coisa junto. Então, porque a gente não se pegou. Pensa nisso. Se a gente tivesse pegado, entendeu? Seria só mais uma aí, ó. Olha aí, vamos preparar o Murilo. Vamos que vamos. Olha lá. Dicas com... Nossa. Isso foi ideia minha. Isso que piora tudo. Mas você já tinha uma mente criadora. Ninguém me convida vocês pra ir pra algum lugar, pra uma balada, pra fazer um encontro. Ninguém me convidava pra nada. É engraçado ver a pessoa falando assim. Parece que tinham vários convites na semana. Então, a primeira dica, a essencial, é que tem muita gente que não toma cuidado com a estampa. E o que você tem que entender é que é muito complicado combinar estampas diferentes. Nada bem, gente. Gente, se alguém te bota ver isso, me tira. Aqui, um ótimo visual, assim, pra shopping. Coitinho. É sempre bem vindo. Assim, dá um super ar pra mulher. Olha você concordando aqui. Eu não tô conseguindo, eu vou chorar, juro. Que porra é essa? Olha você, senhora. Parece, tipo, tá a cara de quando você faz, ó, você suja o que? Ele faz assim. Você tá nesse momento. Sério. Esse é um ótimo look para o shopping. Tá muito enganado. Tá, tipo, sim. Eu tô fazendo agora a passagem com a blusa branca. Eu acho muito bonito. Bonito. Oi, meninas. A gente tá comentando mais as dicas com o Ná. Com a Gabi. O petal no gel. E hoje a gente se apresenta do Ilustrita e o Cacapá. Eu tô sem ar, juro. Tá aí, tá chegando. O inverno tá aí, tá chegando. Vou contar umas dicas pra vocês aqui de bar e loja. Léo, eu era muito zoada. Por que você não me falava? Vocês sabiam que aqui as pessoas chegam, marcam hora e se maquiam com profissionais ótimos? Uau! Por exemplo, Ana, pra lá se maquiar. Vamos ver um pouco? Vamos ver. Mas, Léo, o que você tá fazendo agora? O que é isso aí? É um primer. Não, essa risada foi pra isso que eu... Uau! Eu adoro as risadas. As risadas de quem participa desse caso são muito boas. A sua tá ganhando disparada. É de porquinho, mas é que isso é muito engraçado. Quem ri assim é muito bom. Eu adoro risada. A Raquel parece que tem um motor. Ah, que é uma gralinha que eu não consigo imitar. Mas é que é fã. A melhorar a maquiagem e ele minimiza os poros. Agora eu entendi! Então é isso. A gente termina aqui. A bolsa no braço. Com a Gabi, direto do São Paulo, fecha o Iki. Uau. Gente. Vamos... Uau! Tô me sentindo tipo num padre, assim. Fui num confeccionário, saiu um peso. Eu quero iniciar com você. Eu quero finalizar esse vídeo da mesma maneira que você encerrava os vídeos com a Ná. Meninas, espero que vocês tenham gostado dos Dicas com o Ná. E com a Gabi. E a gente adora muito vocês. Muito. Foi muito legal. Esse look, por exemplo, da Ná, é perfeito pra ir ao shopping? Ao shopping, tá? Não vai ir pra outro lugar porque é muito basiquinho combinar calça jeans com moletom, mas assim... Ainda mais quando o moletom é falso, né, Ná? De marcas... Né, Ná? Não? Até o próximo! Dicas com o like, Gabi. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre virgindade. Isso mesmo. A gente vai quebrar todos os tabus e falar como foi a nossa primeira vez. Beijinhos!